Escute esse testemunho, por favor. Me chamo Francisco Adenilda, moro na cidade de Picos, no Piauí. Gostaria de dar o meu testemunho. Padre, eu era fumante desde os meus 13 anos de idade. E na novena de São José, em 2019, eu passei uma aula de saúde e pedi a São José que intercedesse por mim, para que eu parasse de fumar. Estava sentindo falta de ar, já estava com os problemas de receta católico. Um dia, eu ouvi o programa do padre, eu estava na casa da minha patroa, lavando o banheiro e ouvindo o programa do padre Reginaldo, quando o senhor falou. Ei, você que está aí, que está aí, é você mesmo, que está aí, que quer parar de fumar. Pega essa graça, pois eu estou falando com você. Naquela hora, eu senti o meu corpo arrepio inteiro. E na mesma hora, eu parei de lavar o banheiro e fui até a carteira de cigarro que estava dentro da minha bolsa. E cheguei lá, eu peguei, esmagaiei todos os cigarros que eu dei no dia. Aí, quando a minha patroa chegou no meio-dia, falou, vamos fumar um cigarro e conversar um pouco. E eu falei para ela, a partir de hoje, em nome de Jesus, nunca mais vou botar um cigarro na minha boca. Padre, desde esse tempo, eu nunca mais usei um cigarro na minha boca. E eu só quero agradecer a Jesus do Idade Santa Eixada e a São José. Toca o sino, só custando. A São José rogou, São José providenciou. E você vai começar a ouvir. Hoje é a segunda-feira da primeira semana da quaresma. Nós vamos passar essa quaresma juntos. E vai ser o ano de parar de fumar. Estou proclamando em nome do Senhor das Santas Chagas. Você vai ver. Serão inúmeros este ano de 2024. E vai ser o ano de terus.